Que Deus abençoe todos nós, senhor presidente, galeria e imprensa, senhores servidores, meus pares aqui presentes, querida graça, paz. Eu vim aqui, ainda que tardiamente, mas declinar as minhas lembranças ao dia do cerimonialista, dia 29, que embora tenha uma profissão ainda não reconhecida, oficialmente, haja vista o Congresso Nacional ainda não ter levado a termo uma proposta de um deputado federal para que seja reconhecida como profissão, são, sem sombra de dúvida, parceiros nossos aqui na casa e em qualquer outro ambiente, que nos bastidores fazem de um evento algo que dê luz, que alcance a objetividade. O cerimonialista, que às vezes nós imaginamos só aquelas pessoas que carregam de um lado para o outro um microfone nas costas e algum fone de ouvido, por algo tem muito mais atrás. Você pode projetar o nosso cerimonialista de um evento pequeno de uma cidade do interior, mas é preciso que saibas também que eles fazem parte de um reservatório muito grande de informações quando são tradutores cerimonialistas de grandes debates na ONU ou quando presidentes do nível dos Estados Unidos, da Rússia, debatem algo importante que tornam-se segredos de Estado. E é por isso que eu vim aqui render a minha homenagem a todos os cerimonialistas, inclusive aqui na casa, em nome da Aristeia, a quem conheci ao longo da minha trajetória política aqui, em nome das pessoas que cercam, de quantas vezes tinha a felicidade de fazer evento aqui, não só os eventos que dão posse aos presidentes, que chamam aqui início de legislatura, mas, sobretudo, eventos que nós fazemos aqui, que propomos como deputados e que eles estão aqui, elas estão aqui a nos assessorar. A todos vocês, cerimonialistas, o meu sentimento de respeito e o meu desejo de que logo, logo, essa profissão venha a ser oficializada, porque se não é legalmente oficializada, no meu sentimento, no meu trabalho de profissional como professor, como deputado, eu reconheço essa profissão e reputo como a das profissões nobres. E volto a reafirmar, não se esgota simplesmente em criar uma ambiência adequada, de que decorar uma ambiência, de traduzir um papel para que as pessoas que vêm aqui na tribuna possam fazer os seus chamamentos e as suas referências. Digo a vocês que, na verdade, existe muito mais do que isso. O meu desejo é um desejo de abraçá-las todas aqui, que não estão aqui, que fazem parte do corpo da Assembleia. Mas fiquem certos que meu abraço, meu reconhecimento, minha amizade, meu carinho por vocês, ao longo de minha vida, quando tive a oportunidade de ser primeiro-secretário dessa casa, sobretudo na transferência da casa velha para a casa nova, essa que nós estamos, vocês foram imprescindíveis para que eu pudesse levar a termo a delegação que fora dada a mim pelo ex-presidente João Evangelista. Meu abraço, digo a vocês, e peço perdão por não ter feito o dia 29, mas não diminui o meu carinho e meu respeito pela profissão de cerimonialista. Forte abraço a todos. Forte abraço a todos.